Fala, galera! Chegou o final de semana em Pelago, na Copa Trek! Sexta-feira de treinos, vamos começar uma voltinha comigo aqui em Pelagos, ó! Mas antes disso, não esqueçam de se inscrever no canal e a gente vai estar mostrando coisas bem legais sobre a Copa Trek! Beijo, valeu! Fala, galera! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Alô, um grande abraço a você que acompanha a Copa Truck. Vamos iniciando a transmissão da classificação que define o gringo de largada para a quinta etapa da temporada. A Bia Figueiredo passa para completar a volta. A Copa não conseguiu. 2,9683. E com isso vai ficando cada vez mais próximo da primeira posição o Jodias. Chegando aqui no autódromo. Olha o espaço da equipe SG aqui no autódromo. Vocês estão vendo aqui, ó. Para o Laranjinho, para cá. E estão aqui 700 pessoas, convidados da Mercedes, da nossa equipe. Vai ter gente aí. Vai ter organização aí da equipe. Deve visitação. Domingão. A Copa Truck em sua quinta etapa. Chegamos ao nosso Templo do Automobilismo. Bom, galera, tá difícil de conseguir fazer a postagem, gravar no Tampocinho, pelado. Tão curto, tanta coisa para fazer. Estamos aí agora a volta de apresentação dos pilotos para a galera. O carro estava na boa até agora. Acho que o carro caminhou está meio redondinho. A chuva é a mesma velocidade aí, talvez, de retas que os Volkswagen. Mas, por isso, a ver na Coina se iguale, porque a gente tem as chances legais aí de tentar mostrar essa vitória. Obrigado aí a todos os fãs. Até lá, o São Paulo sempre cheio. Todos os patrocinadores. Já peço desculpas, assim, não consegui atender todo mundo. Porque é muito compromisso e as tempas maximizadas não consegui chegar. Mas vamos lá. Vamos buscar aí essa vitória. Vamos buscar agora. É isso, Clara. Primeira fila, vamos ver aí como é que foi a corrida. Vai começar a quinta etapa da temporada 2024. Luz vermelha acesa. Ainda não está valendo. Agora sim apagou a vermelha. É verde, verde, verde para a Copa Truck em Interlagos. É verde, verde, verde para a Copa Truck em Interlagos. É verde, verde, verde para a Copa Truck em Interlagos. E aí sobre a Copa Truck em Contagos. E aí a via tem uma vantagem tranquila E aí Ana Beatriz Caselato Gomes de Figueiredo e Souza Bia Figueiredo comemorando mais uma dela na Copa Drunk, categoria Elite Passa a via Figueiredo, meio segundo à frente do Pedro Paulo Fernandes E aí 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 Legenda Adriana Zanotto